Música Vou falar sobre Postgres e FDW Com aquela seguinte questão Será o filme no DBLink? Quem já conhece aí? Trabalha com... Já mexeu no DBLink e o FDW? DBLink só... FDW Mexeu? A gente começa assim já, né? Depois do almoço Todo mundo já... Aquela alegria depois do almoço, mas... Vamos aí Começando quem somos Eu sou o Clayson Lima Trabalho com o Banco de Dados já há mais de 10 anos Hoje trabalho no Ministério da Justiça Em Brasília, alocado pela Global Web Sou consultor de Banco de Dados Colaborador lá da comunidade E um apreciador de cerveja, né? Acho que é sempre bom, né? Apreciar uma... Belas Cervejas Ali tem um blog que... Estou fazendo algumas alterações nele ainda Ainda não está tão funcional, mas... Vou colocar algumas coisas lá referentes aos bancos Do e-mail E agora o Alan Bom pessoal, sou o Alan Trabalho com o Postgres Desde a versão 8.1 Então... Já venho enfrentando alguns problemas aí Melhorias contínuas com o Postgres Também faço parte da comunidade brasileira Atualmente eu estou no projeto do PagSeguro Aqui na Faria Lima, em São Paulo É... Vou pegar a consultinha aqui, ó Peguei um audito aqui, ó Obrigado, Fabio Quantas chamadas e o Total Time Só um momento, rapidinho Exatamente Bom... É... Vamos dar continuidade e ver se isso não acontece É... Além do Portgres Além dessa frente com o trabalho Eu trabalho bastante também com o MySQL E ultimamente estou fazendo alguns committers no código Aí... Mandando alguns insuis Para o time da Percona Para fazer uma melhoria contínua Alguém conhece aí? É... Percona Server Ah, legal Então, assim... É mais uma frente do MySQL Assim como nós temos o MariaDB Nós temos... É... O MySQL da Oracle Nós temos também o Percona Server, né? E o Percona é... Alguns engenheiros, antigos engenheiros Antes da Sun Microsystem ser vendida para a Oracle Eles montaram essa empresa e criaram essa frente Que... Hoje, atualmente, assim... Um pouco mais de um mês Também está dando suporte para o Portgres Né? Bom... Mas vamos ao que interessa O que que interessa nesse momento? É... Duas frentes de trabalho Que nós vamos fazer É... Apresentar o que é o FDW Né? O que é essa tecnologia Que não é tão nova assim É uma funcionalidade do Portgres É uma extensão do Portgres E que ela está aí desde a versão 9.1 Quais são os tipos de FDW O que que é possível fazer com o FDW E... Mostrar a arquitetura Ou seja, a forma que ele funciona Nós criamos algumas apresentações aqui automatizadas E no final nós vamos executar alguns scripts Para mostrar na prática Que funciona Simplesmente chegar e falar Ah... Existe essa tecnologia e ela funciona dessa maneira Mas os testes funcionaram ontem É... Eu creio que sim, né? Você testou? Então fora isso Nós vamos tentar aqui fazer ao vivo e a cores Para ver realmente Como que é essa funcionalidade Só que uma atenção quanto aos scripts Eles estarão no nosso Git Disponível Se vocês quiserem replicar no próprio ambiente E nós não colocamos nos slides Para não ficar aqueles slides maçantes Que todo mundo fica lendo Né? Acho que o slide que mais tem conteúdo É isso aí Exatamente Olá pessoal É... Acho que todo mundo já ouviu falar Se não mexeram Mas já ouviram falar do FDW FDW ele... Basicamente o que ele faz? É... Ele consegue... Você consegue ter uma comunicação com vários SGBDs Hoje em dia, né? Você consegue ter uma... Um... 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 Isso em duas em duas horas Carregava esses dados Tirava do Oracle e carregava em Postgres Então ficava isso, rodando, rodando, rodando E chamaram por quê? Um certo dia, atualizaram lá o servidor do PHP Uma versão mais nova E dentro desse PHP tinha algumas funções do Postgres E automaticamente pararam de funcionar E algumas funções também do PHP pararam de funcionar Então tentaram fazer essa forma Trabalhar com o DB-Link para fazer essa conexão Só que ocorreu aquele problema que nós tínhamos conversado até agora Um banco de dados estava em Brasília Um outro banco de dados estava em outra região, em outro lugar E houve essa demora Com o FDW, também acontece Essa demora, mas não fica tão lento quanto o DB-Link Por que isso acontece? Basicamente, nós dependemos de internet Às vezes, quando há conexão interlocais E dependente do que aconteça por trás Nós dependemos de uma série de fatores O hardware, a rede, a disponibilidade, a internet, o local Ele vai influenciar Contudo, vamos imaginar o seguinte cenário É uma empresa multinacional Tem várias filiais, cada filial é coordenada por seus gerentes Seus gerentes têm autonomia de escolher a sua aplicação O seu sistema gerenciador de banco de dados Mas desde que, quando eles vão para aquela reunião da grande cúpula Eles apresentem o dado do trabalho dele Que são as informações que vieram pela aplicação que ele escolheu Que está dentro do banco de dados Então, vamos lá O Clayson é uma SQL Está representando o Canadá Eu estou representando o Brasil E tem o Postgres Bom, quero consolidar De repente, o presidente da empresa chega e fala Eu quero consolidar Quero todas as informações em um mesmo local Ou por mais que estejam em locais diferentes Banco de dados diferentes Nós queremos que conforte as informações Seja de fornecedor Sejam financeiras Seja de qual for a informação Vamos pensar num Num exemplo amplo Para comparar Como a gente faria a comparação Antigamente com o Postgres Esquecendo um pouco aquela parte De uma programação externa Como o Clayson citou E vamos usar uma ferramenta Que o Postgres dava suporte E ainda dá suporte O DB-Link Então, basicamente Para a gente abrir a conexão Com outro banco de dados A gente fazia o chamado Daquela consulta Daquela query Que a gente quer executar Para comparar as informações Sei lá O sistema dele Grava as informações Dos clientes Na tabela cliente Já no meu sistema Posso gravar Na tabela chamada pessoas Contudo Alguns campos Tem os mesmos tipos de informações Por exemplo CPF É CPF em qualquer lugar Claro Alguns sistemas Algumas pessoas ainda Insiste de gravar Por exemplo CPF como inteiro Alguns mascaram O CPF Gravam com ponto E barra Outros gravam No formato Do tipo Que eles criam Como CPF Contudo Esse tipo de conversão Dá para fazer E ainda a gente Confrontar as informações Bom Por que esse exemplo? Porque Quando a gente faz A chamada Via DB-Link A gente passa Consulta E no meio Da consulta Onde vai fazer O join A gente precisa Chamar o módulo DB-Link Passando as informações Daquele banco De dados externos Que a gente quer Cruzar os dados Então basicamente Ficaria um select Com toda aquela Cláusula select O from Do meu objeto local Fazendo um inner join Chamando o módulo DB-Link Passando mais a cláusula Do que eu quero Confrontar Com o select principal Ou seja Só de eu falar Vocês acham Que é bastante Desgastante Nosso amigo ali Fez E eu creio Foi o mesmo trabalho Bom FDW é diferente Por que o FDW é diferente? Porque nós temos Essa arquitetura Internamente no Postgres Nós temos as tabelas Do sistema Nós temos Local Tables Que são as nossas Tabelas locais Aquilo que nós desenvolvemos E o cliente Manda a requisição E se a gente Precisar fazer Hoje com Essa consulta externa Como que nós vamos fazer? Nós vamos fazer Da seguinte maneira Nós criamos De acordo com o perfil Fernando Aica Acabou de chegar Nós acabamos De acordo com o perfil A gente cria Os objetos externos De acordo com o meu sistema Gerenciador de banco de dados A gente exporta a extensão E disso Aparece o objeto Nítido pra gente Como se fosse Um objeto nosso Não um objeto de terceiro É o que a arquitetura Nos mostra Por exemplo Nós temos Foragning Tables Um Oracle FDW Que é o nome do módulo O nome do módulo Tá no Git Tem vários Interprise DB lança Não sei quanto Quadrant lança Nós temos O módulo Oracle FDW Que nada mais é Do que um módulo Que você exporta a extensão Passa as informações E cria uma tabela De acordo com aquela Tabela do cliente lá A estrutura do objeto E você vai lá Você chama essa tabela Você só dá um select Nessa tabela E tem os dados Remotamente Né Tem todo o mecanismo por trás Então tem esse suporte Pra Oracle As SQL As SQL serve Também temos Suporte para arquivos Né Então a gente consegue ler Sei lá Tem um servidor de arquivos Tem um arquivo fulano de tal A gente consegue importar Os dados desse arquivo E ler como se fosse uma tabela A gente lê o objeto Passa as cláusulas Que quer de acordo Com as colunas E o campo delimitador Que são mais importantes Por exemplo Você tem um arquivo CSV Delimitado por vírgula Então quando você vai declarar A criação desse objeto Você declara Que o campo delimitador Ou seja Separação das informações Está sendo feita por vírgula Né E o mais interessante Nós não conseguimos Trabalhar somente Com bancos relacionais E nem somente Com arquivos Porque isso era muito fácil O Copai Por exemplo Nativo do Postbro Você consegue exportar Importar informações E trabalhar com arquivo Simplesmente Estou criando um objeto Nativo Importando aquele arquivo Só que o FDW Para arquivo é diferente Eu consigo Não só ler a informação Daquele arquivo Como atualizar Aquelas informações De acordo com quem Está trabalhando Com aquele arquivo Bom Mas vamos lá Vamos falar do FDW Sim Consegue ler em tempo real Cada chamada que você faz Ele está lendo o arquivo Da forma que ele está Simplesmente Você criou a estrutura O arquivo tem a estrutura dele O seu objeto Está de acordo com a estrutura Legal Sim Na hora que você fizer Select Select Você pode fazer um loop Vai estar lá printando Você faz um loop Com Diff Se tiver É como se fosse um T1-F Se tiver alguma informação Ele te atualiza Mostrando a tela Tranquilo Isso funciona Funciona bem Vamos lá Fui testado Então assim O que nós trazemos para vocês O tipo de FDW Que são as que eu basicamente Acabei de falar É os relacionais Não relacionais Mas não se limita A não ser aqueles bancos Que não tem relação Não é isso É no ciclo mesmo Bancos que trabalham Com a linguagem SQL Gerdan Gerdan chegou na área Está certo Temos os tipos de arquivos E alguns outros tipos Nós vamos começar A expoenar isso agora E vocês vão ver Que funciona Bom Tipos de FDW Vamos lá O que nós temos ali Os relacionais Basicamente são Os nossos bancos SKLite Tem um Postgres Oracle MySQL SQL Server E aí vai Os não relacionais São os NoSQL Mongo, DB Redis Hiroku Tem entre outros Enorme gama De bancos de dados Não relacionais Tem como a gente fazer Essa Tem uns arquivos Também TXT .csv XML Utilizando Guardia e som Muita gente utiliza Essa carga Com o .csv TXT Através Do pentarro Alguém conhece Conhece a ferramenta Pentarro Antigamente Utilizam Esse pentarro Para fazer Esse trabalhinho Pegar o arquivo Dar a carga Gerar a carga Lá no banco de dados Hoje o FDW Já tem esse relacionamento Assim como Dá falta Alguns outros Arquivos ali Que seria o www.derline.fdw Ele trabalha Basicamente Pegando as coisas Da internet Os dados Os sites Twitter Trabalha já no Twitter Pegando E-mail Gmail Faz conexões Carrega os dados Do outro lado Como eu disse Os scripts Estão publicados Já no Git Bom Nós vamos mostrar Um desenho Que agora Que nós criamos E depois desse desenho Nós vamos mostrar Na prática O que isso aqui Está refletindo Basicamente Nós temos um Postgres Qualquer que seja Versão Nós atualmente Estamos trabalhando Com a 9.6 Tudo bem que isso é vergonhoso Já estamos na 10 Chegando a 11 Mas os testes Foram feitos Com a 9.6 De um lado Nós temos Uma SQL Do outro Nós temos O Redis Bom O Postgres Não está populado O Redis Também não Nós temos Uma base Sample Numa SQL É A respeito De trabalhos E Bom O que nós vamos fazer Nós vamos mandar Uma instrução Do Postgres Para uma SQL E no Postgres Nós vamos ver Os dados Do MySQL Isso o DBLINC faz Bom A diferença É que depois disso Nós vamos Popular essa mesma consulta Através da interface Do Postgres Com o Redis Então nós estamos fazendo Uma ponte Entre os dois Bancos de dados Ou seja Nós vamos mostrar A funcionalidade Do FDW De que Eu consigo Popular Manipular dados Com o Postgres Conectado em outro SGBD Mas mais importante Do que isso Sendo um membro A mais Para um terceiro Banco de dados Ou seja A gente acabou de fazer O que falamos lá atrás Nós temos A conexão Com o banco Relacional E com o banco Não relacional Soltando a imagem O que nós podemos ter Temos a conexão A carga Temos o MySQL Geramos o script Aqui do MySQL FDW Junto com o Redis E automaticamente Carregamos Tanto o banco Postgres Como o Redis Além de alterar Também Além de Carregar Todos os dados De um lado Como do outro Podemos também Fazer alteração Pelo Postgres Entendeu Agora vamos fazer Uma demonstração Aqui Como Como nós conseguimos Fazer essa Essa integração Entre esses Bucos de dados Tanto o MySQL Como o Redis Através do FDW Desculpa Bom Vamos lá O Módulo do FDW Que nós utilizamos Ele dá Todo esse script Que nós vamos executar Mais uma vez Está publicado No GitHub Né Algum deles São links Para scripts externos E tem todo O How to Live De como fazer a instalação É Nós usamos O módulo MySQL Da 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 Enterprise DB É Nós usamos também Esse carinha aqui Para fazer Essa carga do dado Employments Que está lá na MySQL E aqui Começa A nossa estrutura Cara Não está Valeu Gerdão Serviu Então Vamos lá Pessoal Aqui Então Todo esse script Vai estar lá Como vocês são Bons Analistas De banco de dados Ou quem não é Da área de banco Ou é desenvolvedor Sabe que toda essa estrutura Que nós vamos mostrar É simplista Justamente É por conta do tempo Mas também Para verem o funcionamento Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quero fazer ali Ele vai criar Um banco de dados Employs Conectar Vamos criar ali Temos que criar A extensão Do MySQL FDW Para Para que Que possam estar Se comunicando Automaticamente Ele vai criar Um servidor Com MySQL Fazendo a junção Com a tabela externa E o mapeamento Com os usuários Para essa conexão Ou seja Quando eu faço O create extension Eu estou Chamando o módulo Que eu instalei Através daquele cara Lá em cima Que eu publiquei No git lá Bom Quando eu faço Create server Eu estou falando Que Eu estou criando Uma conexão Com o host E porta Abaixo Ou seja É o primeiro objeto Que eu crio No meu banco Para que eu possa Me conectar Com o banco externo Bom Poderia ser um IP E uma porta remota Qualquer De acordo com a configuração Que você faça Então a minha necessidade É conectar Localmente No mesmo servidor Do portugues Através da porta 3.3.3.0.6 Que é a default Do MySQL Bom E eu preciso No meu método De conexão Eu não posso Somente passar Meu Host E porta Eu preciso informar Qual é o usuário Que vai manipular aquilo Lembrando que Esse usuário Vai ter que estar Lá do outro lado Lá no MySQL E vai ter que ter O privilégio No mínimo De select Bom Então aí É meu user E minha senha Aquela senha ali Bom Essa é a primeira parte Nós vamos replicar Essas informações Aí nós temos Os três servidores Aqui é o MySQL Aqui é o Portugues E aqui é o Redis Bom Eu vou executar Isso daqui no Portugues Mas Só mostrar algumas informações Primeiramente Aqui no MySQL A base de dados Que eu dei carga Minha base de dados Está aí Acabei de conectar nela E agora nós vamos listar Alguns objetos dela Bom São esses os objetos Então vamos executar Aquela parte agora Do script no MySQL É no Portugues aliás Estou executando todo o bloco Então basicamente É Ó Faltou aqui o Create Database Legal Só um momento Tá bugando Tá bugando Mas é bugado Tchau Tchau Vamos lá. Bom, criamos a base de dados, conectamos nela, chamamos a extensão para a base de dados, fizemos a criação do módulo e criamos os objetos. O server que passa as informações do servidor e o user mapping que passa as informações do credenciamento para esse servidor. Agora nós vamos, percebam que aqui no MySQL nós temos alguns objetos. Basicamente nós vamos trabalhar com três aqui. Nós vamos trabalhar com Employers, Salers e Titles. Então nós vamos criar a nossa leitura desses objetos através do mapeamento que nós fizemos do usuário e do servidor. Então agora começa a segunda parte. Eu estou fazendo a criação de uma tabela externa com a mesma estrutura da que eu tenho. Não necessariamente, mas gente específica para que ele não tome erro genérico. Então aqui eu estou criando o meu objeto aqui no Postgres, ele está sendo com a mesma estrutura do que eu tenho em MySQL. Só que o diferencial é que eu estou informando qual é o meu servidor desse objeto, até mesmo que eu estou criando um tipo de Foreground Table. Então é o mesmo nome que eu criei aqui, do servidor. E estou informando as opções que eu vou conectar nessa base de dados e que a referência é o objeto Titles que está lá no MySQL. O mesmo acontece para salários. E aí aqui tem uma brincadeirinha que nós fizemos. Por quê? Aqui na tabela Employers, nós temos Gender. Então nós criamos aqui um tipo de dado Gender, passando MF, para ficar de acordo com o tipo de dados que nós temos nesse objeto lá do lado MySQL. Dessa forma, a gente não toma erro de conversão, de casting. Porque ele fala que o tipo de dado de um lado é diferente do outro, mas ele dá o mesmo retorno de valor. Vocês vão perceber isso na hora que a gente fizer a consulta. Bom, nós temos os três objetos aí. Bom, ficou mais elegível, né? Então nós temos os três objetos que nós vamos manipular. Lembrando que nós acabamos de criar, então nós não temos dados, não tem como falar que esses objetos são nativos. São tabelas que nós acabamos de criar no Postgres, que estão manipuladas, que tem dados. Não, são tabelas externas que estão fazendo o link com a base MySQL localmente. Então, se nós temos os dados no MySQL, nós não temos no Postgres. Só que através do mapeamento que nós acabamos de fazer, nós conseguimos ver os dados do MySQL no Postgres. Vamos pular o Redis aqui, tá? Porque o Redis nós vamos fazer nesse segundo momento. Bom, a mesma consulta, eu posso executar dos dois lados e eu tenho que ter o mesmo resultado. Claro, desde que a minha estrutura da tabela seja a mesma, né? Vou demorar um pouco, porque a máquina ajuda pra caramba. Bom, nós trouxemos aí os dez primeiros registros, né? O 1001 é o George, o 1002 é o Bezalel. Enfim, estão aqui os dez primeiros registros, porque nós limitamos a isso. Só que nós acabamos de fazer tal consulta do Postgres. Eu vou replicar a mesma consulta no MySQL agora. São os mesmos dados. Então, assim, essa primeira parte, essa parte da consulta, isso o DBLink já fazia. Isso o DBLink trabalha, né? Mas você trabalharia de forma diferente. Você só estruturava a sua consulta de um lado e chamava esse módulo, passando as credenciais para acesso do outro lado. Qual é a diferença disso? É que as consultas, elas ficam mais simples. A minha parte de gerenciamento, ela fica mais fácil. Porque eu só vou correlacionar meus objetos e vou fazer a criação da estrutura. E quando eu não precisar mais, como hoje tudo é questão DevOps, o meu próprio gerenciamento do que eu tenho no meu Git, eu posso pegar no meu Jenkins, fazer a execução. Quando eu não precisar mais, eu destruo e aplico aquela destruição. Então, fica um processo automático de acordo com o gerenciamento dos meus objetos por trás. Quem vai gerenciar? Eu não sei se é uma equipe, se é a equipe dos desenvolvedores ou do AD, mas fica uma forma mais limpa de eu trabalhar, sendo que eu precise criar projetos pontuais. Então, assim, é um trabalho esporádico. Você faz dessa maneira. Mas se não for, os objetos vão estar perpetuados no banco. Vão estar nítidos para a aplicação e você chama da sua aplicação sem ter que passar informações externas dentro do seu código. Bom, então o que nós fizemos? Nós conseguimos ler os dados do Postgres no MySQL. E agora a gente vai fazer uma brincadeira aqui. Nós queremos apresentar só dois campos. Nós estávamos retornando três valores para cada um. Eu só quero apresentar dois campos agora, que é basicamente concatenar o primeiro com o último nome. Aí é quando eu falo que a estrutura das linguagens muda. Basicamente, para o MySQL, eu uso a função concat. Legal. No Postgres, eu uso o Pipe. Só que vocês lembram lá em cima, quando eu executei a primeira vez a consulta? Ela foi uma consulta de forma genérica para os dois lados. Porque a criação dos meus objetos estão iguais. Bom, tive o mesmo resultado. Então, qual é o outro ponto que o FDW tem sido muito usado? Eu acho que todos aí já devem ter percebido que eu, basicamente, eu brinquei com o Caterna Campos. Mas tem desmistificado isso, pelo menos pelos projetos que eu estou passando, com a questão de extrair, trabalhar e carregar informação. O ETL hoje, muitos desenvolvedores estão usando os módulos, por exemplo, PL Python, junto com o Postgres FTW, para fazer já internamente algumas transformações de dados de bancos externos. Sem ser necessário, por exemplo, o... O cara que você citou agora há pouco aí. Você quer encerrar? Não, o ETL lá. O Pentarro, o Pentarro. Por exemplo, o Pentarro. Vamos continuar aqui. Agora nós vamos chamar aqui o módulo do... Vamos criar o que nós acabamos de criar para o MySQL. Nós vamos criar por Redis localmente. Sim. Conseguimos sim. Consegue sim. Naturalmente. Você chama a tabela local, do jeito que você criou o objeto lá. Claro. Independente se a foregang table, ou table local, ou tabela normal, elas não podem ter o mesmo nome. Então eu tenho que ter algo que identifique. Aí você consegue fazer. Nativa. Join campo igual campo. Sim. Perdeu a conexão com MySQL? Por exemplo, no meio da consulta... Ah, estourou o Max.0.8 package lá, por exemplo. Você tem que chamar a consulta novamente. Só isso. Não, nada. Nada. Você só chama a consulta novamente. Até mesmo porque ele vai te dar um abort. Bom, é... No módulo aqui, não. Da forma que você vai desenvolver para... No seu código que você vai criar para chamar esse cara, você vai ter que tratar. É, não. Ele dá o erro. Ele dá o erro que perdeu a conexão. Mas só que o erro não é do lado do Postgres. O erro que o Postgres apresenta é o do MySQL. Boa, já, já. Vamos só ler o dado do... Vamos ler o dado do MySQL e inserir agora no Redis. Agora, aí no final a gente faz esse teste aí. Bem legal. O Gerdan ajuda pra caramba, né? Não pensamos nesse teste aí, não. Tudo que nós já repetimos. Só que agora é por Redis. Criamos a extensão, ou seja, importamos o módulo. Criamos o servidor. É local na porta 6379. E passamos a autenticação da senha aqui, que é uma senha muito segreda aí, secreta. Bom, nós temos um mapeamento do Redis local. Tá. Agora é o diferencial do negócio. Nós vamos fazer a criação do objeto aqui, passando chave valor, o Redis é um banco chave valor, tá? E depois nós vamos fazer um insert no objeto aqui do Redis. Por isso que eu falei que os nomes dos objetos não podem ser iguais, como eu tô trabalhando com a tabela employee, e que eu já tinha criado ela pro MySQL, aí eu botei red, underline, porque senão dava confronto. Selecionando os dados do MySQL. Tá. Mas nós só vamos inserir 5 pra poder ver mais claramente do lado do Redis. Remotamente. No MySQL. Exatamente. Você já carga lá no Redis. Exatamente. Bom, retorno aí de cima com os inserts. Tá. Lembra lá que o nosso ID começava com 10 mil, né? Vamos filtrar um, o 10.003, por exemplo. Como eu inserir aquela sequência, eu inseri 10.001 a 2.005. Pra gente fazer a consulta no Redis, a gente tem que passar a COE aqui. Então, por isso especificamente eu tô filtrando só uma aqui. Mas é possível fazer pras demais. Vou só tratar a minha cláusula aqui. Bom, eu tenho esse cara. Agora vamos consultar esse cara realmente se ele tá lá no Redis. Vamos lá no Redis. Primeiro, tamo lendo aqui isso, né? Ou seja, nós temos todas as chaves que que é inserido lá. Porque como a chave é valor, eu preciso primeiro saber se a minha chave tá lá. Tá comitada, tá tudo certo. Aí agora a gente vai filtrar o conteúdo da chave. Tá aí. Então, é... O retorno que a chave 10.003 dá é a pessoa quarto Banford. Lembrando que o insert que eu fiz, eu fiz o select concatenando o fresh class name. Já inseri ele transformado. É a brincadeirinha que eu falei que eu ia fazer. A transformação. Só usei o concatenamento. Mas eu posso desenvolver isso na linguagem SQL, PLSQL, PLPython. E trabalhar e fazer algo melhor. Então eu posso ler de um universo de informações. Por exemplo, como um amigo falou. Ah, eu consigo fazer um JOI de uma foregning table com uma table local? Consegue. Mas eu consigo fazer com mais de uma foregning table ao mesmo tempo. Claro. Meu nível de processamento vai aumentar. Minha latência de rede eu vou depender também. Contudo, eu consigo fazer a extensão com vários módulos. E confrontar o mesmo tipo de informação ao mesmo tempo. E ainda inserir no terceiro SGBD. No quarto, no quinto. Agora só voltando um pouco na questão da tua query. E acontece, quando você efetua esse JOIN, tem que ter bastante cuidado com o FDW por conta disso. A latência dele pode vir bastante. Então o aquário faz o tratamento certinho com os IDs, bonitinho, que aí ele funciona direitinho. Tem que ter bastante cuidado disso por conta da latência. Você ia ter que abrir vários métodos de conexão. Você mapeia os objetos na sua camada de aplicação e deixe que os dados, a camada de dados trata. Entendeu? Bom, daí... Sim. Amigo. 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 A consulta é executada do lado do MySQL e ele só traz os dados para apresentar no PostGree. O índice que ele vai utilizar, ele vai utilizar o índice lá do MySQL. Você entende da seguinte maneira. O PostGree é a aplicação que quer consultar os dados. O banco de dados que vai apresentar é o MySQL. Então a estrutura, se vai fazer um full scan ou não, por exemplo, vai depender do lado que eu estou consumindo. Obrigado. Obrigado. Bom, essa questão do uso de índice eu resolveria de uma terceira maneira, mas desde que eu tenha disponibilidade da tecnologia. A gente falou lá atrás do file FDW. Eu faria o confronto dos dados e alimentava o arquivo no formato JSON. E o próprio PostGree, depois que eu fizesse o tratamento, eu me alimentava o terceiro banco, que seria, por exemplo, o MongoDB. Eu não preciso de índice. Na hora que eu estou confrontando os dados, eu ia sofrer um pouco mais. Mas para quem eu estou apresentando os dados, para quem eu preciso apresentar ou alimentar, ia estar no formato que já ia estar indexado. Que é o formato JSON. Ou o tipo de dados JSONB do próprio PostGree também. Eu criaria nessa minha tabela mesmo, que eu estou fazendo a consulta externa, eu tenho que ter os campos da minha consulta. Mas eu posso ter mais campos agregados. Então o que eu faria? Posso ter a tabela normal, passaria um campo, chamando uma tabela local, passando o campo só de JSON. E já fazia um insert nesse cara. Então basicamente o módulo que você vai chamar, você só vai chamar a consulta. Mas o insert já está fazendo naquele formato que foi tratado. Isso provavelmente poderia resolver o seu problema. Era isso que a gente tinha para falar a respeito do FDW. Ou seja, a forma simples que a gente pode utilizar, quais são os módulos que tem. Contudo, a pergunta inicial da nossa palestra era, e o DB-Link? E o DB-Link? Acabou? Será que não tem como a gente utilizar esse... De ter tem como utilizar, né? Tem várias ferramentas ainda que ainda pode efetuar esse trabalho todo. Porém, o FDW já tem essa facilidade maior, esse controle dos dados, ainda com uma facilidade bem ampla. Bom, aí a gente fez um pequeno comparativo, né? Entre o FDW e o DB-Link. Os dois para o Portugues são extensões. Você tem que fazer aquele create, extension, e tem que ter um módulo lá no country. O FDW, você enxerga como? Você enxerga como uma tabela, como um objeto do seu banco. O DB-Link, você tem que fazer a chamada dele, né? Você passa na sua string de consulta, por exemplo. O FDW eu não preciso passar na minha string porque eu tenho um objeto. Então eu tenho essa pequena diferença entre os dois. Então é basicamente isso aqui, ó. Um eu faço chamada direto, que é o meu objeto transparente, e o outro minha camada de consulta. Só que os dois têm uma coisa em comum. Não estou levando em consideração aqui, por exemplo, o PG-Crypto. Ou pegar o hash do MD5 e alimentar aquelas criações do service que nós fizemos. Nós passamos o usuário e senha que vai conectar no banco de dados. Mas nativamente os dois têm essa questão da segurança em comum. Eu passei a senha aberta. Acho que todos vocês perceberam. Passei a senha aberta. Isso dependendo se fosse uma área de tratamento de dados, que nós temos dados sensíveis. Por exemplo, no banco de dados Oracle, que tem o Data Redaction e tal. Poderia servir, porque eu crio uma pólice dentro do Data Redaction. Contudo, o meu método de conexão estava aberto. Poderia ter passado o MD5, como eu falei. Mas eu também posso subir para esse objeto o PG-Crypto nessa coluna. O dado estaria criptografado. E aí eu não veria qual era a senha. Bom, então... Clayson vai falar um pouco aí do que nós falamos. Vamos dar uma revisada. Vamos lá, pessoal. A revisada é uma extensão. O FDW, praticamente, é uma extensão dentro do Postgres. Você instala o Oracle, o FDW, o MySQL, o File, o WWW. Então, tem várias extensões aí para um FDW, para a gente brincar bastante aí. Entendeu? Tem um suporte a vários recursos. Você consegue utilizar ele de várias formas. O que seria mais interessante, de uma camada de FDW, é que você sempre deixe as alterações lá na parte do servidor, nas tabelas externas. Ou seja, você utiliza o FDW do Postgres, conectando a um banco de dados MySQL. E o controle dos dados, alteração, limite, insert, deixa tudo criando dentro do MySQL. O MySQL toma de conta desses dados. Isso facilita bastante, porque, de repente, você faz alguma alteração no banco de dados, lá via Postgres, altera a funcionalidade do MySQL. Aí tem uma outra ferramenta que conecta o MySQL, vai utilizar esses dados aí, vira uma bagunça só. Basicamente, para criar o FDW, a gente precisa criar o servidor. Após a extensão, mostrar qual servidor nós vamos conectar. Criação do usuário, mapeamento dele direitinho. Tendo tanto no lado do Postgres, como no servidor, a qual você vai fazer a conexão. E passar para ele, basicamente, qual a tabela, o banco é a tabela que você vai querer utilizar. Sendo que os options do FDW, cada um tem sua particularidade conforme ao FDW que você vai efetuar a conexão. Ou seja, no MySQL ou no banco de dados normal. O interessante é que, no módulo MySQL, FDW, lá, no código-fonte, você, antes de modular, se você abrir o código-fonte, você consegue fazer algumas castings. Eu estava fazendo esse teste. Por exemplo, tem alguns tipos de dados, de um lado, que podem ser incompatíveis com o outro. Mas antes de você compilar, você pode fazer a casting. E já faz essa conversão nativa. E se formos pensar de grande modo, por exemplo, eu posso replicar a mesma estrutura da tabela, o mesmo DDL, para os dois bancos de dados. Então, meu AD fez a alteração de um objeto, certo? Desde que esteja foregning table. E isso vai ser feito via ferramentas. De delivery, integração contínua, o que quer que seja. A parte estrutural das colunas do objeto, modular, o add coluntal, você consegue fazer da mesma maneira, replicando uma única string para os dois lados. Então, simplesmente, eu já tenho um objeto criado. Eu quero adicionar uma nova coluna, numa SQL, e o que eu quero ler do lado do Postgres, eu consigo fazer. Com a mesma string do arquivo que eu repliquei para a criação dessa nova coluna, da modificação do tipo de dados. Além disso, vocês perceberam que é muito mais fácil trabalhar. Eu não trouxe o exemplo do código do DBLink, mas como eu falei no começo, só de vocês me ouvirem e falarem, vamos fazer o select das colunas, do objeto. Aí, eu vou fazer um join. Passando, chamando o DBLink, passo o IP, passo porta, usuário, senha. É mais fácil criar um objeto que já está com tudo isso. E uma vez que eu criei o serve, que eu criei o user mapping, eu posso criar inúmeros objetos usando aquela mesma conexão, desde que seja para aquele servidor. Então, eu tenho um servidor que tem cinco instâncias de MySQL dentro, eu vou ter só dez tabelas distintas. O resto pode ser... O create foregning não vai mudar a estrutura. Vai mudar o create user mapping. Sim. Exatamente. 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 Não, aí você teria que criar, por exemplo, você criaria a função na mão, funcionaria. Esquedulava ela. Mas, para esse caso aí, eu quero replicar, eu teria outras ferramentas para replicar as informações. Eu aconselharia você... Eu aconselharia você replicar essas tabelas específicas com o FDW, desde que você fizesse algum tratamento de informação. Porque aí sim, você está lendo de um lado, lendo do outro, estou tratando alguma informação, e essa informação que eu tratei, eu vou mandar para o lado que eu não tenho, por exemplo. Aí ficaria legal. É. A do 10. Resolveria o teu problema. Você consegue fazer a nível de objeto. É, do 10. Mas, é o que eu estou falando. O FDW seria mais... Oi? É, entre postgres. É, não. O que ele falou era entre postgres. O caso que ele falou era entre postgres, mas para objetos específicos. Aí, no 10, você usa, mas seria mais para tratamento de dados. Aí você consegue fazer um negócio bacana. Então, é basicamente isso, pessoal. Talvez deve ter gerado bastante dúvidas aí, a gente está para ser consultado. Vamos botar naquela questão lá do MySQL, lá do teste dele, a conexão cai. Vamos, vamos debar o MySQL. Vamos mostrar para ele como é que a gente fica. Pessoal, questão sobre as extensões. Tem várias extensões do FDW. Porém, algumas, obtivemos uma dificuldade enorme para compilar isso junto com o postgres. Até conversando com o Gerdan ali, ele deu um... Meio difícil o negócio. Conseguimos com facilidade o MySQL, Oracle, Mongo, Cassandra, Redis, tem outros aí que não foi. Não vai. Ou vai com uma versão do postgres mais antiga, ou ele não funciona. Então, para mostrar uma versão mais antiga, não tem condição. De 9.1 para frente. Conecta, faz. Mas o mais legal disso tudo é que vocês depararam com algum erro, por exemplo, se eu uso um SO, que uma certa biblioteca já foi descontinuada para ele ou que não é recomendada, você pode ir lá e meter a mão no código. Você fez uma melhoria e depois você sobe isso para o Git. Abre um insul e faz um Git pull, um pull request para quem é o dono daquele projeto ou que está responsável por aquele projeto. Fala, cara, eu fiz isso daqui, eu encontrei isso daqui. Então, você vai versionando. Atualmente, eu estou nessa frente justamente porque a gente encontrou uma série de dificuldades. O Monk deu um trabalho enorme. O drive dele está trabalhando com um drive bem antigo. Então, você tem que compilar, utilizar uma biblioteca, baixar a biblioteca, compilar, e mesmo assim, ele deu um trabalhinho. Bom, o erro é do MySQL. A mensagem de erro apresentada é a do MySQL. Então, por exemplo, não tinha porquê o meu post, ele está tunado, está bem bacana. Eu estou consumindo recursos de um MySQL que está em uma outra região do país e o meu Max Allowed Package, por exemplo, está pequeno. Vamos dizer, está 64 megas e eu estou tentando fazer igual o nosso amigo ali. Eu quero consumir todos os dados de todas as colunas da minha maior tabela desse MySQL. Do lado do MySQL vai estourar a consulta, não vai apresentar os dados para o Portis e vai mandar a mesma mensagem que está lá logada no arquivo de log do MySQL. Isso não é só para o MySQL, é para qualquer sistema, que faça essa integração. Bom, a lista é grande de funções que nós temos e dá para a gente trabalhar de várias maneiras. Dá para a gente brincar bastante como costumam dizer. E é isso, basicamente, a gente ajuda, a gente faz parte da comunidade. Aqui, vocês viram brincando com o pessoal, tipo, tem o Gerdan, tem o Davi, tem o Fernando. É dessa maneira, a gente se depara com os problemas, começa a conversar entre si, vai tendo uma ideia e vai melhorando. O Mongo, de todos, foi o que mais deu trabalho para a gente, mas justamente porque eu estou usando uma versão atualizada dos centros. E o Mongo, quando o módulo foi criado, foi criado para um SEO específico, tempo atrás, e que não utilizava de certas bibliotecas que, que utilizava de certas bibliotecas que o meu centro já não tem. Cara, você tem que ir lá e baixar o pacote, instalar a biblioteca, compila, entendeu? Dá um certo trabalho. contudo, é vantajoso. E a ideia que o nosso amigo falou ali, eu sugeriria, eu trataria o dado e pensariam em uma terceira solução. O que é a questão do índice? A questão do índice você limita do banco de dados ao banco de dados que você está consumindo a informação. Então, se eu estou consumindo do Portugues, estou lendo o dado de um SQL Server, eu posso ter uma terceira tabela, uma tabela local no Portugues, com o tipo de dados específico, que vai me jogar todo aquele bloco. Depois eu faço um tratamento daquilo, por exemplo, eu concatenei o nome da pessoa aqui, eu poderia concatenar o nome com o CPF dela, sendo a cabeça da chave CPF. Só existe aquela pessoa com mesmo CPF. Entendeu? Do jeito que eu alimentei o Redis, eu alimentava um outro cara no seu tratamento, eu não precisaria, eu poderia até fazer um full scan, dependendo. Porque o meu dado está para o chave valor. Ou eu faço do bloco específico, já que o meu cabeça de chave seria o CPF, o CPF é único. E a diferença do Redis é que aqui ele já não vai te permitir inserir duas keys iguais. Por mais que eu tenha, pensa em antifraude, para terminar aqui. Antifraude, duas pessoas se cadastrar com esse CPF, não é possível. O Redis, nesse momento aqui, ele já faria isso para você. agora, está me demorando meu índice, tenho que gerar um X-Plane? O índice é da minha origem do dado. É da onde eu estou indo consumir. Ele aparece na camada do post. Vamos lá. Rapidamente, que o próximo já está chegando aí. Pessoal, só uma coisa que ninguém perguntou, mas é uma situação que ocorre bastante aqui. O FDW faz a conexão na tabela externa com alguns campos. Você selecionou o campo inteiro ou a tabela inteira. Porém, se no MySQL houver uma alteração de campo, você vai ter que recriar novamente o servidor e recriar o não servidor, mas as tabelas novamente, incluindo o campo novo. Ainda não faz essa busca, esses importes. tipo de dado. Ah, sim. Você vai consumir e você vai conseguir... Se você não der o select asterisco do lado do post, e você... Não, é um exemplo, mas se você selecionou só aqueles campos, por mais que do outro lado tenha mais, eles vão trazer o valor dos campos do lado do post. Se eu tenho mais do lado do post, vai depender da sua cláusula. Se na hora que você for consumir, se você passar um campo que você tem desse lado aqui, mas você não tem do seu lado, ele vai te dar erro. Ele vai falar, cara, não existe. Esse é o mecanismo. Esse é o mecanismo. O maior problema que eu vejo hoje de dar materiais, viu, é você fazer rebuild dela. Exatamente. Pessoal, é basicamente isso. Alguém tem alguma dúvida? Uma dúvida, uma sugestão? Bom, só uma informação. mês de outubro agora vai ter o PGD lá em Brasília. Vai ser na universidade. É o segundo ano aí. O primeiro ano foi bem bacana. Esse ano vai ser maior. A Microsoft já falou que vai ajudar a comunidade. Vamos com a presença de todos aí. E quem puder, cara, compareça. Quem não conhece Brasília vai gostar de conhecer a capital. Isso é legal. e também vai mais uma vez estar junto com o pessoal da comunidade aí, né? E mais uma vez, obrigado a todos vocês. Os códigos já estão no GitHub. Essa apresentação vai estar subindo hoje no SlideShare, tá? Qualquer dúvida, tem os nossos contatos. Só queria convidar todos aí que pudessem vir aqui pra frente pra gente tirar uma foto junto aí. pra gente postar lá no site. Vai ser bem legal. Tá bom? Obrigado, pessoal.